Nas fotos, as marcas das agressões sofridas pela menina. Os hematomas estão em várias partes do corpo, nos braços, pés, joelhos e abdômen. Esta é a escola onde tudo aconteceu, fica aqui na zona oeste de Londrina. De acordo com o que foi contado pela menina aos pais, ela foi agredida durante o intervalo. Ela teria esbarrado num outro menino que foi tirar a satisfação com ela com mais quatro garotos. Os cinco agrediram ela no meio do pátio. A mãe da menina não esconde a indignação. Quando soube do que tinha acontecido com a própria filha, ficou em estado de choque. Eu fiquei assim, não, a princípio eu não acreditei. Falei, não, não pode ser agredida ao nível que ela veio contando. Vanessa procurou a direção do colégio, que sugeriu mudar a menina de horário. Ela também registrou o boletim de ocorrência na polícia e levou a filha várias vezes para fazer exames. Na última, descobriu a origem das dores que a menina sente. Uma costela está trincada. Com medo, a menina não está indo às aulas. Vanessa não quer que a violência passe em branco. Eu quero que essa violência com as crianças pare. Porque hoje, aconteceu com a minha filha, amanhã, se não acontecer nada com esses meninos, não forem responsabilizados, eles vão fazer com outras pessoas também mais tarde.